Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Regina e estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E hoje a gente vai gravar a segunda parte do vídeo, Torta na Cara. E hoje eu estou com o meu primo Rafael. Olá pessoal. Então aproveita e deixe seu like, se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos e vamos lá para o vídeo. Então Rafael e Regina, vocês já conhecem a brincadeira e vamos lá para a primeira pergunta. Eu vou fazer a pergunta agora sobre as abelhas. Prestem atenção. Qual é o alimento que as abelhas fabricam? E agora? Quem levantou primeiro? Eu acho que foi Rafael. Então Rafael, qual é a resposta? É o mel. O mel. Acertou. Vem para cá Regina Vitória. Torta nela. Que legal. Agora vamos para a próxima pergunta, gente. E eu vou perguntar sobre aquele filme da Moana. Quem assistiu a Moana vai saber responder. Vamos lá. Quem roubou o coração de Tefite? Quem foi a Gina? Maui. Maui. Acertou. Vem para cá Rafa. Torta nele. Aê. 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 Preparados? Para a próxima pergunta. Agora a pergunta vai ser sobre material escolar. Aê. Fiquem atentos. Qual é o material escolar usado para apagar? Quem levantou primeiro? Regina. Qual é Regina o material escolar feito para apagar? Borracha. Borracha. Acertou. Torta na cara de Rafael. E aí, gente. Vocês estão preparados? Estão animados? Sim. Muito bem. Agora vamos. Vou fazer uma pergunta agora sobre o filme de Valente. Aquela menininha que tem o cabelo vermelho. Lembra? Preste atenção na pergunta. Lá vai. Quantos irmãos a princesa Merida tem no filme Valente? Rafael levantou a mão. E aí, Rafael responde. Três. Acertou. São três irmãos gêmeos. Torta e Regina. Aê. Vamos preparar para a próxima pergunta. E agora eu vou perguntar. Quais são as cores da bandeira do Brasil? Regina. Pode falar, Regina. Qual é a resposta? Verde, amarelo, azul e branco. Aê. Acertou. Vem para cá, Rafa. Levar uma tortinha na cara. Uou. Uou. E vamos para a última pergunta. Tá certo? Tá certo. Vamos lá. Eu vou perguntar sobre a Patrulha Canina. Ui. Ui. Então, quero saber de vocês. Quem souber, responde. Quem souber, levante a mão. Tá certo? Qual é o nome dos personagens, dos filhotes da Patrulha Canina? Regina. Como é, Regina, o nome? Sky, Robo, Rock, Tranny e Robo. Acertou. Parabéns, Regina. Vem para cá, Rafael. Vai, Regina. Capricha. Aê. Aê. Tortinha. Se gostaram da brincadeira, eu amei. Eu também. Então, já deixe seu like, se inscreva no canal. E compartilha muito. E compartilha com seus amigos e deixa muito like. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.